Ele deixou para trás, ele nunca deixava esse cachorro para trás, nunca, ele falava demais de uma churra. E ele deixou a bichinha feita e sumiu. Então nós achamos que essa mulher que levou isso. Vocês dois cobriram com essa mulher. Elisa, a senhora só percebeu, como o Gautino falava, que eles saíram com uma mochila, algumas peças de roupas, uma toalha, não, 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 foi no máximo uma facada, e a toalha é brasileira, ele achou maravilhosa, então ele não acaba por nada. Aí, de repente, ele achou que ele não tinha que ter 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 que ter. O Gautino quer perguntar para a gente, Ana Clêndis, sim, Gautino? Eu acho que a história está super bem contada, parabéns pelo trabalho com o senhor, eu acho que o senhor está aqui. Você está em Guarulhos, mas é uma região próxima da zona leste de São Paulo, pela estação de Caim. Obrigada.